Para a nossa receita de batata gratinada, eu tenho aqui três batatas médias, picadinhas mais ou menos, todas na mesma espessura, para cozinharem todas por igual. Então eu vou dar uma leve cozinhada, não vou cozinhar muito, porque depois eu vou estar levando ao forno. Então eu vou deixá-la al dente, colocar na água e deixar cozinhar um pouquinho. As minhas batatas picadinhas, já coloquei uma água, levei ao fogo e vou estar colocando uma colher de sopa rasa, assim ó, de sal e duas colheres de vinagre, aproximadamente. E o outro tempero que eu vou estar adicionando aqui, que é o trope. E todas as receitas que eu faço com batata, que eu levo para cozinhar, eu coloco, ó, é o hortelã. Esse aqui é aquele hortelã próprio de fazer quibe, é o hortelã para carne moída. Esse hortelã eu não vou estar levando ao forno, eu vou estar colocando aqui só para dar um cheiro na batata. Dá um frescor e coloco também um raminho de alecrim. É uma delícia, eu vou estar colocando para cozinhar. Quando estiver assim, ao dente, eu vou tirar o hortelã, jogar fora e levar ao forno. Bom, aqui está a batata, eu já dei uma leve cozinhada nela com o hortelã, agora eu tirei, escorri. Vou estar levando para uma travessa. Você faz aí a quantidade, aqui é um raminho de alecrim que eu coloquei. Você faz aí a quantidade, dependendo das pessoas que vai estar almoçando na sua casa. Já coloquei um pouco de sal na água, mas eu vou jogar mais um pouquinho por cima. Vou estar colocando um fio de azeite. Você usa aí o azeite de sua preferência, que você mais gosta. Olha, um fiozinho bem pouquinho. Essa batata já está com um gostinho do hortelã, o frescor do hortelã é muito bom. Aí está aqui, agora eu vou estar ralando mussarela. Metade, umas 50 gramas do queijo. Vou reservar esse pedaço aqui e vamos para a segunda parte da nossa salada. Já dei uma misturadinha na mussarela. Agora eu vou estar colocando duas colheres pequenininhas de manteiga ou margarina. A minha manteiga, você pode estar fazendo com margarina. Vou estar derretendo essa margarina e acrescentando uma caixinha de creme de leite. Bom, aqui já está a manteiga. A manteiga já tem um pouco de sal, então não precisa colocar mais. Eu coloquei bem pouquinho aqui. Vou estar acrescentando o creme de leite. Era mais fácil enfiar a manteiga aqui, né? Já foi. Eu vou estar colocando por cima. E ralando o restante do queijo mussarela. Gente, essa batata é muito gostosa. É uma delícia. Tudo com creme de leite fica gostoso. Tudo com batata fica gostoso. E essa batata tem um sabor especial. É o sabor do hortelã. É diferente. É diferente. Se você não tiver esse hortelã próprio para carne, você pode estar fazendo com o outro mesmo. O sabor não é o mesmo, mas é tão gostoso quanto. Agora eu vou ralar o queijo mussarela. Agora eu vou ralar o restante do queijo. Se você tiver o queijo parmesão, joga um pouquinho por cima. Se você não tiver também, não tem problema não. Só com a mussarela aqui já fica top. Muito gostoso. Muito gostoso. Isso aqui com o arroz branco é muito gostoso. Eu gosto de tudo que leva batata. Então, meus filhos também gostam. Meu marido. Uma receita rápida. Metade caiu fora, mas não tem problema. Aí eu vou estar levando ao forno. E já mostro para vocês. Olha que delícia. Isso aqui só assim já está gostoso demais. Eu vou jogar um pouquinho de queijo. Coloco um pouquinho de queijo parmesão. Se você não tiver, não tem problema. Só assim já está bom demais. Esse queijo é bom que ele fica mais moreninho. Olhem só para isso. Que delícia. Quentinha. Olha a nossa batata. Como está saindo do forno agora. Olha que delícia. Muito gostosa. Deixa eu colocar um pratinho para vocês verem. Olha. Olha. Gente, o cheiro da margarina, do hortelã, é um frescor, é uma delícia. É muito gostosa. Olha. Gente, isso aqui com arroz branquinho, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma receita com muito amor e carinho que eu estou dedicando a todos vocês, meus inscritos. Grande beijo.